Música Boa noite, irmãos. Deus os abençoe. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 42, nós vamos ler esse Salmo, para considerar um pouquinho a palavra, a mensagem nessa noite. Temos vindo de uma semana, um final de semana muito abençoado, e mais sabemos que, como disse o Mude, o grande pregador Mude, disse, eu sou como uma vasilha furada, tem que estar sempre debaixo da torneira. Também Deus é considerado como um fogo, né? E, para nós manter aquecido, temos que estar perto do fogo. Não importa quão bom esteja o fogo, se você se distancia dele, você perde o calor. Então, esta é a condição, se nós, não importa quanto Deus esteja fazendo, se nós nos distanciar, não chegar perto do fogo, né? Nós ficamos frios. Foi muito bom, foi cultos muito abençoados. Eu posso dizer, eu sempre espero bênção, mas eu, foi além das minhas expectativas. Um espírito muito bom, uma atmosfera especial. E eu vi verdadeiras profecias, sem ser falado que era profecia, né? Deus dirigindo, né? O pastor Montoya. Eu vi o pastor Burunda, um ancião, um homem já com mais de 70 anos. Isso não quer dizer que os velhos não se emocionam, mas ele estava uma hora emocionado, derramando lágrimas, chorando. E ele é um homem acostumado, criado na mensagem, né? Desde menino. Então, ele via, assim, algo tocou ele bem forte, né? Eu soube que o irmão Montoya tinha dito, né? Eu vim para carregar a minha bateria, mas ele falou aqui também, mas ele já tinha dito antes, né? Mas não vamos pensar que nós, né? Nós que carregamos, né? Mas eu creio que nós demos lugar, certamente, para esse espírito de adoração, realmente, de a liberdade, né? É muito bom quando se sente essa liberdade para adorar a Deus. Você está livre. Eu gosto muito, se você grussa um pouquinho, que nós já vamos ler, né? Eu gosto muito de liberdade, assim, liberdade para servir a Deus, é claro, né? Não é liberdade para pecar, não. Eu não gosto, por exemplo, quando eu chego em um lugar e as pessoas dizem, olha, você tem tantos minutos para pregar. Eu prego, geralmente, um pouco menos. Tem uns que até vão um pouco mais, eu não. Eu procuro ficar um pouquinho atrás do que foi me dado para pregar. Mas eu não gosto, eu fico tenso. Parece que eu estou ali, portolando as palavras, olhando no relógio, ah, eu só tenho tanto mais e acaba se atrapalhando. Eu gosto de liberdade. Eu também não creio que você tem que falar um mundo de horas, né? Mas com livro. Até eu sinto a vontade quando dizem, fala aí até que o Espírito Santo permita, né? Então, eu creio que é muito bom assim e nós tivemos um tempo maravilhoso, né? Que Deus abençoe os ministros, né? Vamos segurar nisso, naquilo que Deus te deu, né? Naqueles cultos. Não largue daquilo, porque o diabo vai tentar te arrancar aquilo. Ele vai tentar tirar, mas você segura. Segura firme no que te foi dado, né? Foi falado um batismo, nós temos para domingo de manhã, depois da escola, vamos ter alguns para batizar. Entre ele está aqui o irmão Eduardo, a irmã, se você acabar esquecendo o nome, a irmã Rutineia, né? Acho que eu não vou esquecer, mas a irmã Rutineia, minha neta também, tem outros irmãos, tem o irmão Volmir, seu irmão também que vai batizar. Parece que o Tiago também, o Tiago também vai batizar. E tem outros, porque nós vamos ter aí uma meia dúzia, pelo menos, para batizar domingo de manhã, né? Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Assim como o servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei, ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei pela salvação da sua presença. Oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso me lembro de Ti desde a terra do Jordão, desde os harmonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afronto os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Pai Celestial, temos, Senhor, lido a tua palavra e agora nós te suplicamos que o Senhor abençoe-nos nesta leitura que estaremos fazendo ainda da mensagem. Que o Senhor abençoe-nos nesta leitura que estaremos fazendo a tua graça, Pai, da tua infinita graça, em nome do Senhor Jesus. Por amor do teu nome, Pai, nos colocamos aqui na sua presença, esperando a graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. É a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Em nome de Jesus. Sublime graça do Senhor. Sublime graça do Senhor. Que a honra infeliz salvou. Eu cego vou Mais vezes A perdido Ele me achou Amém, Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos. Glórias a Deus. O Irmão Brana lê esse salmo também na mensagem, a mensagem titulada Sede. E aqui também a mensagem Sede, que nós queremos ler um pouquinho dessa noite, para concluir a leitura, mas é sedento por vida. É sedento por vida. Então nós vemos que o salmista ou o Espírito Santo no salmista, ele exclama, né? Por que te abate, minha alma? Mas ele disse, ele se abatia por ver a incredulidade. Por ver pessoas que chegavam-se a ele e diziam, mas onde está esse teu Deus? E ele não podia lhes mostrar. Eu creio que isso também é, para cada cristão, muitas vezes, é um momento sofrido, que você vê pessoas queridas, sua, amigos, parentes, e eles não conseguem ver. Eles simplesmente não podem ver que Deus, ele é invisível, mas que ele age dentro de você. Como disse Jesus, que o nascido de novo é como o vento. E você sente a sua força, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas a força está ali, né? Estava vendo, ouvindo um testemunho, até eu coloquei no rádio, um programa, no programa do rádio, o pastor Daniel Borges, pregando, falando de uma, mostrando um ex-ateu, né? Ele era um, ele era um ateu, mas que ele não, ele não acreditava em Deus. E ele procurou, então, fazer uma pesquisa, porque ele era um homem, um intelectual, um homem culto, né? Com formação. Ele foi pesquisar, começou a pesquisar a vida de grandes homens na história. E, aí depois, que ele já tinha pesquisado a vida de muitos homens, ele resolveu pesquisar a vida de Jesus. não acreditava que Jesus fosse, né? Deus, nada, isso aí vai ser rápido, né? Começou a pesquisar a vida de Jesus e ele terminou ali, deixou de ser ateu. porque ele viu que Jesus pegou as piores pessoas para ser os seus seguidores. Pegou um Pedro, que era um, como diz aí no ditado, um zero à esquerda, né? É... Tudo atrapalhado, né? É... Pegou outros, pegou o Levi, o Matheus, Jesus mudou o nome para Matheus, era um cobrador de imposto e que já naquele tempo era costume de desviar um pouco, cobrar um pouco a mais, né? A Lava Jato já precisava estar lá naquele tempo, né? Não tanto que nem hoje, né? É... Como o Zaqueu admitiu, o Zaqueu, quando se converteu, ele era um cobrador de imposto, era o chefe dos cobradores de imposto, né? E ele disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, ele estava colocando um imposto, né? Certamente tinha feito, mas eu dou a metade de tudo que eu tenho para ajudar as pessoas agora, né? E assim por diante, Jesus pegou ladrões, prostitutas, e fez deles pessoas totalmente sobres, e as pessoas pegou uma prostituta e fez dela uma rainha, né? E assim por diante, mudou, então eu disse, não podia ser um homem, não é? Fazendo aquilo. Então, ele deixou de ser ateu, porque ele viu o que Jesus faz. E... as vezes, como disse o salmista aqui, espera em Deus. O que nós não gostamos é de esperar. Mas diz o profeta, ainda bem que Deus nos faz esperar. Porque se ele não nos fizesse esperar, nós seríamos mais impacientes. então, é através de esperar, fazendo, gerar em nós paciência. Porque só pode esperar quem tem paciência. Então, porque você crê, porque você tem fé, você espera, você acredita. como aquela prima pobre que o Mambana conta das primas ricas, que era o chefe ali da fazenda, e a prima pobre que o dono da fazenda, o herdeiro de tudo, escolheu ela e prometeu que num ano ele voltaria. E ela creu na palavra dele. E esperou um ano. Mesmo sobre críticas. Todos os dias ela preparando com o dinheirinho que ela ganhava do seu trabalho, fazer o seu enxoval, o seu vestido, preparar, um buquê e tudo ali, esperando. E as outras rindo dela o tempo todo. O profeta diz, quando eu vejo essa moça, quando eu faço, lembro da minha igreja. Quer dizer, Deus pegou nós e não são raramente, já lá no tempo de Paulo, Paulo já disse, veja que não são muitos nobres, nem muitos poderosos que são escolhidos. Porque para ter fé, a pessoa, a pessoa intelectual, ela geralmente vai pelo que ela vê, pelo que ela calcula, por quanto, aquilo, ela tem, agora, aquilo que, não quer dizer que a pessoa não pode ser espiritual, mas ela tem que batalhar contra a sua inteligência, porque as coisas de Deus são sobrenaturais. Muitas vezes, você não vê nada ali, como disse, que a fé é um firme fundamento de coisas que se esperam e prova de coisas que não se veem. A prova só está dentro de você. Você realmente não tem prova nenhuma ali para que você possa provar nem para si mesmo na hora. Você não vê nada, você crê, você espera em Deus e isso vai acontecer. E como diz também o salmista que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se amalam. Permanece no seu lugar, nada pode mover. Mas vamos ler um pouquinho da mensagem que eu quero concluir aqui, onde nós paramos. O profeta diz aqui, se você é um cristão, você almeja ir aonde outros cristãos estão. Na verdade, pensando bem, o cristão é um tanto estranho, porque você não almeja ir aonde pessoas incrédulas estão. eu sei isto, eu vivi lá até os meus 20 anos, no meio dos incrédulos, nas festas, mas quando eu me converti, eu tinha um certo, eu não sei o que dizer, eu tenho um medo de chegar naquele lugar. Ou até de ir na casa das pessoas, às vezes eu ia, eu ia na casa de alguns amigos, mas você vê que há uma barreira, alguma coisa ali que não fecha, porque eles estão numa outra, num outro pensamento. Então, diz o profeta, um cristão, se você é um cristão, você almeja ir a outros cristãos. Você quer ir a outros cristãos e ter companheirismo com outros cristãos. Aleluia. Então, você não consegue ficar longe da igreja e viver a mesma vida. Você não consegue. lá em hebreus diz, não deixe de congregar-se, porque já Paulo disse ali, é costume de alguns. Quando a pessoa deixa de ter desejo no culto, ela está tendo outro desejo, está substituindo. Ela pode continuar ainda, querendo lá, vindo lá, de vez em quando na igreja, mas ela está substituindo isto por outros prazeres, por outras ocupações. porque o prazer do cristão é esse. É estar com outros cristãos. Eu fico pensando assim, você fazer uma viagem, por exemplo, com outras pessoas, você fazer uma viagem com outras pessoas que não são cristãos, aquilo seria um sofrimento para ti. porque há um outro mundo, você vive numa outra atmosfera, então um cristão almeja estar com outros cristãos. Aleluia! Você não consegue fazer isto, você, porque você tem que ir e se alimentar da palavra de Deus, porque você não consegue ficar longe. Você tem que ir e se alimentar da palavra de Deus, ter companheirismo um com o outro. Nós precisamos um do outro mais, nós precisamos um do outro mais agora do que jamais precisamos dos outros. É agora mesmo. você vai ver que em atos dos apóstolos diz que os que criam estavam juntos. Eu acho bonito aquilo, e estavam unânimes também. Não apenas estavam juntos, estavam unânimes. Aleluia! não é fácil isso. É uma batalha. Nós encontramos que foi 500 que Jesus recitado, que receberam, que receberam a ordem para ir para o cenário. E eu imagino, o profeta disse que foram, os 500 esperaram o Espírito Santo, ele disse, subam para lá. Subam lá e fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Então, vocês passarão a ser minhas testemunhas na Judéia, Jerusalém, Samaria, ou até os confins da terra. Eles foram, mas o difícil é esperar. Passou-se um dia, imagino que estavam bastante fervorosos no primeiro dia, no segundo dia, mas diz o profeta que aí já do terceiro dia em diante, alguns disseram, olha, mas esse negócio do Espírito Santo, isso aí é por fé. Eu creio que ele já me deu o Espírito Santo. E nós estamos perdendo tempo aqui, aqui já terminou a comida e todo mundo aqui dentro dessa casa vou ir logo, vou trabalhar. E foram, e foram, e foram que dos 500 sobrou 120, 380, deram no pé, não é? Mas quando veio o Espírito Santo, veio sobre quem? Quem obedeceu a palavra de Cristo. É, porque em Atos 5,32, é o que é que diz que dele deu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Por isso, diz, creiam, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Isto é, quando a pessoa crer, obedece, ele prometeu o Espírito Santo. Então, tudo muda. Segue o profeta dizendo, quando você se separa do restante deles, se fazendo só um pouquinho diferente, você não quer se associar com eles porque eles creem nisso? A não ser, e não quer se associar com aquilo que eles creem, você está se metendo em um terreno perigoso. Quando a pessoa diz, eu não preciso estar me congregando, eu não necessito, diz o profeta, eu não preciso estar com eles, quando as pessoas dizem, mas veja o fim, parece que às vezes Satanás cega a pessoa porque se você observar o fim de cada pessoa que se separa, veja o fim dela, onde está ela, o que vai, ela vai, vai que se termina, se arrebenta a si mesmo, às vezes vai para outros, para extremos na verdade, e ainda outros vão pelo mesmo caminho. então, porque nós somos uma família, é a família de Cristo, o corpo de Cristo. Então, o profeta diz, está no terreno perigoso aí, ficando longe da igreja, ficando longe da igreja, é uma coisa realmente que a pessoa precisa pensar muito bem, que eu vou para aquele lugar, eu tenho um bom serviço lá, mas lá não tem igreja. E às vezes não é porque tem a igreja, tem que saber se é a sua igreja, e você vai se encaixar lá. Então, o profeta diz, você está num terreno perigoso, bem aí, ficando longe da igreja. É? Esta é a forma de ser um verdadeiro cristão, e aí, temos companheirismo e temos proteção. O fato de você estar no companheirismo, isso te dá proteção. Você fica descoberto, sem proteção. Aleluia! É precisamente isso, desprotegido, a casa começa a ter problema, porque você está sem proteção. é? Ah, você diz, minha proteção é o Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo. É verdade, eu também creio nisso. Mas, onde ele tem o seu esconderijo? Ele disse a Pedro, eu te dou a chave, e o que tu liga na terra, eu ligo no céu, o que tu desliga aqui, eu desligo lá. Existe uma caminhada, um ministério do Espírito Santo. não é somente a pessoa ter a mensagem, ou a Bíblia, é que o Espírito Santo está ganhando, porque todo mundo pode carregar uma Bíblia, todo mundo pode carregar a mensagem, e até brigar por ela, não é? Mas a questão toda é estar no Espírito, é estar na comunhão. É você andar na comunhão. Então, ele disse, é companheirismo e proteção. Pessoas que te amam e oram por você estão perto de você. Pessoas que te amam e oram por você estão ali te protegendo. Porque a igreja precisa realmente de proteção. Você não pode ser uma pessoa egoísta ou não sei como eu posso dizer, mas eu creio que vocês vão me entender, é tão autossuficiente que você pensa que você não precisa que ninguém olhe por ti, que você mesmo ora e está tudo resolvido. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que é para um orar uns pelos outros. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros e confessar nossos erros uns aos outros, pedir ajuda uns aos outros. Então, é aí que nós temos a nossa vitória. Nós temos de fazer uma unidade, seu profeta. Nós temos que fazer uma unidade. como disse o Criquim Efésios 4, uma só fé, um só batismo, um só senhor, uma só vocação, e assim por diante. Você tem que fazer uma unidade, dois de nós juntos, para fazer o contato com Deus. Ao ponto que Jesus disse quando foi para pregar, ele disse, vocês não vão sozinhos, vão de dois em dois. eu viajei muito sozinho. Bom, João Carlos, lembra disso, a Neuza, os que estão aí, lembro lá da fronteira, os lembram que eu viajava, mas eu ia na casa deles. Uma mochila nas costas, um ônibus, por dez anos, depois de carro, mesmo indo com o carro, mas não tinha alguém para levar. Hoje, se estiver aqui sozinho, ainda vou, já tenho ido, mas eu farei de tudo para não ir sozinho. Não que eu não possa ir, eu posso ir, mas você se sente mais forte. Porque a Bíblia diz que o cordão, como diz lá em Eclesiastes, que é o cordão de duas dobras, é mais forte. E diz que se um cair, o outro ajuda a levantar. É uma coisa normal. O ser humano é propenso a tropeços, a coisas, problemas. Isso estão de dois. Eu lembro que quando eu tomei a decisão no ano 70, eu já tinha crido, já no final do ano 72, eu já tinha decidido, mas a coisa, você sabe, naquele tempo não tinha igreja, você fica, você fica, como jovem, e como qualquer pessoa, eu demorei. Podia ter me batizado antes, mas eu achava muito longe, eu nunca, não entendia desse negócio de geografia, na escola que eu tive, nunca ensinava lá no mato esse negócio de geografia. e quando falava de Goiânia, achava que era muito distante esse negócio, em Goiânia, parece que era outro mundo. São Paulo, eu já tinha ido uma vez, porque me levaram de ônibus, quando o Morcirulo pregou no ano 72. Mas a Goiânia, achei tão longe, foi no ano 72, não, 70, no ano 70 que eu assisti o Morcirulo em São Paulo, no Morumbi. então, quando eu decidi, eu falei para um jovem da igreja que eu ia me batizar. Falei para ele que eu ia me batizar e ele disse eu vou junto contigo. E aquela, aquela, como diz aquela parábola que a semente que cai sob rocha, não é? Eu nem vou dizer que nasceu, não nasceu nada ali, não é? Mas ele disse eu vou junto e vamos batizar e certo nós já vamos receber lá uma autorização para os nossos ministérios. Opa, não estou pensando nessas coisas não. Mas fomos, e ele me ajudou. O diabo virou o ônibus no caminho. Era um ônibus da pluma, capotou lá, 50 quilômetros para cá de Mafra, capotou o ônibus. Virou de volta, fez um cavalo de pau e ficou virado de volta. E eu estava entre os mais machucados. graças a Deus não tinha nenhuma fratura, mas quase, tinha um braço cortado, a perna doía bastante, a calico saiu fora. E eu, parece que me veio um desanimo naquela hora, assim, né? Ele não se machucou nada. Aí ele disse assim, o diabo está querendo nos impedir, mas nós vamos igual. Aquilo me ajudou, né? Porque na hora, se dissesse vamos embora, talvez eu vim embora, né? Não sei, depois eu ia voltar de novo, né? Mas na hora, dor, quase desmaiando, dor na perna, dor no ombro, no braço sangrando. Aí o diabo atacou fortemente ali, né? Mas saímos e disse, não, nós vamos igual. E foi só para me ajudar, porque depois desistiu e eu tenho o braço que firmou da mensagem, falou mal contra a mensagem, né? Mas me ajudou na hora, foi bom que eu estava com ele, né? E fomos, fui me batizar lá, mancando, com curativo, né? Me batizei e estou aqui pela graça do senhor, né? Mas, então, ele diz aqui, então, quando esse pequeno companheiro sai sozinho, então o lobo vem. O lobo vem, quer dizer, não andar sozinho. E também não pegar más companhia, como diz o Salmo 91. Não parar, não se assentar, não andar pelo caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos esclarecedores, que é uma certa coisa, né? Mas quando esse pequeno companheiro sai sozinho, é um problema o lobo, pega ele. Aleluia. Vê, é muito bom ver, ler a mensagem do Mombrando, né? Ela realmente satisfaz a nossa alma. Ele diz, e ele continua se aproximando mais e mais. muitas pessoas se assentam em uma reunião, se assentam na pregação, sentem, sentem e dizem, sabem, esse deve ser eu, talvez eu deveria fazer isso, talvez eu deveria vir a Deus. Quer dizer, ele começa a ouvir a pregação, começa a dizer, ah, isso vai ser para mim, não é? Ah, isso vai ser para mim, mas sai dali fora, esquece. E é uma coisa, o diabo tenta roubar aquilo que você recebeu, né? Então ele disse, vê, quantos preciosos, preciosos rapazes e moças, homens e mulheres, o diabo os tem pego fora da guarda e tem feito isso. Acha eles fora. Eles saem, ah, eu vou dar uma voltinha ali. Eu sei que há um anseio na juventude, às vezes, de curiosidade, mas como diz aquele ditado, que às vezes a curiosidade mata. Quantos que, uma voltinha que deram, saíram um fim de semana a lugares que não deveriam andar pela cidade, tiveram trágicas, acidentes, coisas, né? porque estavam aonde não deveriam estar. Eu, eu, me chamou a atenção o meu vizinho, que mora aqui perto, eu posso dizer o nome dele, é o Jaime, ele é o, trabalha na rádio, difusora, tem um cabelo assim, bem comprido, um rapaz muito bom, uma pessoa especial, ele também trabalhava na rádio, faz um horário também na, 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 na RBS, no, no canal 8, né? e hoje eu estava ali, fui ali no veterinário, e estava parado ali, ele veio me cumprimentar, muito amigo ele, né? E ele disse, saiu com o filho para ir no campinho aqui para jogar bola, com a bola debaixo do braço, né? e de repente ele voltou, não, não dá, tem outro lá jogando, a gente, a gente finge que é amigo, mas não dá para andar juntos, são pessoas que não dá para a gente andar junto, tem que ter cuidado, eu pensei, não é um cristão, mas cuidado, ele disse, não, não, eu não, 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 eu estava pensando, que coisa, bom exemplo, cuidado, para não andar junto, ele disse, tudo bem, a gente vê como é amigo, assim, se cumprimenta, mas andar junto não dá, então, o cristão, às vezes, às vezes o cristão não tem essa prudência, andar junto com qualquer um, como o profeta usa a expressão, se você anda com um cachorro, deita com um cachorro pulguento na cama, as pulgas vão te pegar também, com certeza, elas não querem nem saber, então, ele diz, quantos, quantos jovens, quantos preciosos, moças e rapazes, mulheres, homens, o diabo tem pego nisso, por saírem desprotegidos, aleluia, é você, fora da guarda, e ao fazer isso, tem sido assaltados, e levam sofrimento, depois cargas, é uma lástima, diz o profeta, é uma lástima, nunca saia, fora da proteção, aleluia, então, ele diz, é como o servo Brahma, pelas correntes das águas, minha alma suspira, por ti, oh Deus, segue o profeta, dizendo, oh, quantos, esta noite, estão mordidos, pelos cães do inferno, estavam descuidados, foram mordidos, e, se contaminam, sofrem, tem dor, porque foram mordidos, pelos cães do inferno, suas preciosas vidas, estão se desvanecendo, porque eles estão, olhando, há um buraco, do lado deles, quer dizer, foi tirado um pedaço, como o profeta usa a expressão, quando o cão selvagem, mordem, o servo, tira um pedaço, sangue está perdendo-se, não é? Ele disse, deixaram alguém entrar em suas vidas, é importante lembrar isso aqui, deixaram alguém entrar, vocês viram quem é os cães selvagens? Quem é os cães do inferno? Deixaram alguém entrar em suas vidas. Discernimento. Discernimento. Precisamos de discernimento. Você entra num companheirismo, numa sociedade, num casamento, fora da vontade de Deus, e você pode ter sérios problemas. É a maior bênção que Deus dá para um homem, para uma mulher, para seus filhos, depois da salvação do profeta, é um companheiro, uma companheira. A Bíblia diz, não é bom que esteja só. Mas você entra num casamento fora da vontade de Deus, deixaram alguém entrar em suas vidas. Alguma coisa aconteceu, um homem saiu com outra mulher, ou uma mulher com outro homem, ou eles tomaram um pequeno drink, socialmente, falando. E isso causou tanto dano. Tanto dano. Oh, meu Deus. Ele disse, olha, o cão está atrás de você, querendo te morder. O tempo todo. Você precisa estar na proteção. O profeta diz que, isso eu vi, eu me criei em lugar que as pessoas caçavam o viado, ele corre para a água. E o profeta diz, a única maneira que ele se livra do cão é dentro da água. Porque ele não fareja, o cão não pode farejar ele dentro da água. Ele vai pelo rastro, e se ele entra, ele vai longe por dentro da água e escapa. E bebe, se ele está ferido, bebe água, substituindo a perda que ele está tendo do sangue. Se ele puder encontrar água, ele viverá. Agora, traduza isso. Se ele puder encontrar a palavra, ele viverá. Senão, a morte está vindo. Se não encontrar água, morrerá. Porque ele vai ficando cada vez mais fraco. Como Paulo, escrevendo aos coríntios, disse, uns estão fracos, outros estão doentes, e outros que dormem. Que a tradução é, estão mortos. Perderam o sentido, mas ainda estavam na igreja. Você imagina uma pessoa na ceia, tomando a ceia, está morta espiritualmente. E ainda toma a ceia, não tem consciência. Por isso, Paulo escreveu, se tomar, sem discernir o corpo do Senhor. Está tomando juízo. Eu não faço isso, eu vou fazer porque, se eu não tomar a ceia, vão dizer que eu estou em pecado, então. Mas eu também sei que estou mal, mas eu vou tomar assim mesmo. Eu não vou, não é? Vai ficando cada vez pior, com certeza, não é? Vê? Então, ele disse, enquanto você chega a esse ponto, quando você chega a esse ponto, meu irmão, onde o pecado tem corroído a sua vida, a tal ponto que você tem que encontrar as águas de Deus, ou morrerá. Você tem que encontrar as águas de Deus, ou morrerá. Até que você consiga essa água, fonte cheia de sangue, que jorra das veias de Emmanuel. Amém? Se você está tão sedento que está suspirando por água, ó Deus, onde ela está? Está se perguntando. Onde ela está? Eu preciso encontrar Jesus ou pereço? Quando uma pessoa está nessa condição, ela vai encontrar. A única coisa que impede uma pessoa de encontrar Deus é ela mesma. se ela desejar Deus, ela encontra. Mas ela corre aqui, corre ali, busca um substituto aqui, um substituto e isso, aquilo lá, e vai indo. Porque ela quer estar fugindo. O profeta diz, veja, quando Adão pecou, onde se meteu, se escondeu. Deus chamando e ele correndo, se escondendo atrás de uma árvore. você irá encontrá-lo. Deus, então, te dará água de vida. Amém. Aleluia. Vê, se você está sedento por isto, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede, porque eles serão fartos, disse Jesus. Não é? Meu precioso amigo, deixe-me te dizer essa noite, como seu irmão e como alguém que o ama. Se você tem uma necessidade esta noite, se há uma, se você tem sido mordido, física ou espiritualmente, pelos cães do inferno, venha esta água. O mais depressa, amém, o mais depressa que você puder, há uma fonte aberta esta noite na casa de Deus, na cidade de Davi. E é para os impuros ser limpos. Você pode mergulhar nesta fonte e perder todas as suas manchas de culpa. Eu recomendo para vocês o sangue de Jesus Cristo enquanto encrenamos nossas cabeças. Aleluia. Glória a Deus. Mas não, não precisa encrenar a cabeça ainda, nós vamos deixar a oração mais para frente. Ele diz aqui, eu vou pedir a vocês que façam algo. Se vocês creem que Deus ouve a minha oração, esse é um segredo, não é? Vou pedir que vocês façam algo, se vocês creem na minha oração. Se vocês têm confiança em mim como seu irmão, e se você tem necessidade disso, eu gostaria de saber se vocês viriam aqui, está fazendo uma chamada de altar, não é? A respeito de um homem aqui, a noite passada, ele disse que não podia entrar na reunião. E eu creio que ele percebeu onde eu coloquei o meu chapéu ali atrás. E ele disse, eu não posso entrar, porém eu, senhor, eu vou tocar no chapéu do profeta. E ele tinha tuberculose, e ele foi curado. que coisa, fé. Agora, você diz, ah, isto é bíblico? Sim, é bíblico. Como o pastor Montoya tinha aquela toalhinha ali, foi um tirado feito de um pano que não mandorou, não é? Então, levavam, não é? Levavam pedaços de roupas de Paulo e colocavam sobre as pessoas, como está em Atos 19. E a Bíblia diz que os espíritos imuns saíam gritando das pessoas, fugiam das pessoas. E os enfermos eram curados. Então, e a Bíblia diz que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é que a mão cura, é a morte do senhor. Mas como cristãos, nós cremos e Deus então opera. Na viagem que nós fomos à Argentina e voltamos com o pastor Montoya e o pastor Burunda, e ele estava contando um testemunho muito importante. Ele conta que ele, quase todos os seus amigos, os companheiros de guerra do Vietnã, estão mortos, morrer loucos, se suicidaram, é terrível. A guerra é uma coisa diabólica mesmo. E ele também estava bem fora, mas foi a oração que o livrou, e Deus tinha um propósito na vida dele, e foi o pai do irmão Burunda que orou por ele, que era um ministro. Mas ele estava contando que um tempo atrás, há anos, ele foi visitar, ele foi visitar um amigo dele que está vivo ainda, que foi companheiro de batalha lá no Vietnã. E esse deu-lhe um presente, quis dar um presente, uma insígnia, um negócio lá, parece que uma coisa assim, da guerra lá, que representava eles como aqueles que combateram, combatentes lá. Eu não lembro, ele disse o que que era, eu não lembro agora. E ele disse que aquilo lhe trouxe a unção da guerra, aquele presente. E ele começou a ver tudo aquilo que ele tinha visto antes. Começou a ver a guerra e olha, ele estava perturbando e teve que desfazer aquilo lá. O que você recebe, ele teve que pedir oração e se livrar daquilo, porque aquilo estava lhe trazendo tudo aquilo de novo, que ele tinha passado depois que saiu da guerra. Ele via o rosto das pessoas lá para morrer na guerra e tudo. É uma coisa, ele é um homem, é um milagre a vida dele, porque ele podia morrer louco. E Deus tinha um propósito, mudou, você não vai dizer o que ele passou. Ele foi levado para a guerra, ele não tinha completado 17 anos ainda. ele era um adolescente de problema, cheio de problema, vivia bebendo nas drogas e o próprio padrasto dele assinou, levou no juiz e o juiz assinou e dizendo, agora você quer brigar, então você vai brigar lá no Vietnã. e Deus guardou a vida dele para poder pregar essa palavra. Um homem humilde, um homem simples e com uma gana, com um desejo profundo na alma de pregar a palavra. A vida dele está nas mãos de Deus viajando pelo mundo todo. Deus abençoe o mundo a ele. Mas então é muito perigoso com quem você se associa com quem entra na sua casa ou você entra na sua casa ou coisas que você pega. Porque você pega roupas, não vou dizer que você não use, você deve orar por aquela roupa. Coisa que você leva dentro da sua casa, orar por aqui, expulsar qualquer espírito. Os espíritos ficam no lugar. Vamos dar conta daquele, de um irmão que, um determinado homem que cria que o irmão é Jesus Cristo. posou num quarto de hotel, na noite seguinte veio outro irmão, posou lá e saiu falando a mesma coisa. O profeta diz, você não sabe, mas você dormiu naquele quarto, é por isso que você está falando essas coisas. Porque você estava lá e aquela pessoa que dormiu antes lá crê dessa maneira. Então, não precisa, às vezes, nem você ouvir uma pregação. Não precisa você ouvir que ele vem ali te convencer através de argumentos. Não, não precisa. É a unção que te pega. porque mesmo quando é pregado, seja o bem ou seja o mal, precisa da unção. Por exemplo, quando você está ouvindo a pregação no culto, você tem que estar no espírito, senão você não recebe nada. E também, quando você está ouvindo aquilo, a unção vem e te leva para aquele lado errado. Então, se você crê que Deus ouve a minha oração e você realmente tem sido mordido, você tem um temperamento que te faz explosivo, quer dizer, você é mordido, está dentro da pessoa mesmo, o temperamento vem e toma conta. Isso é o diabo, o profeta diz. Pessoas, ah, não, mas eu sou assim mesmo, eu quando, eu tenho que botar para fora, a Bíblia escritamente o que está no coração, a boca fala, o profeta diz, você tem um temperamento que te faz explosivo, isto é o diabo. Você atira para todo lado, ofende todo mundo, xinga todo mundo, e depois fica pelo mesmo, não, isso não é normal de uma pessoa certa, é coisa de louco, o profeta diz, é o diabo. Ele te morde e faz você agir dessa maneira, ele te morde, ele envenenará a sua experiência com Deus, você perde sua experiência com Deus e como é como o ácido sufúrico vai corroendo, ele irá te matar e você vai e aí vai te levando, te levando, te levando e esse temperamento vai te matar. Você estará perdido, vê? Aí o profeta diz, você quer que eu ore por você? Você se posicionaria aqui para que eu possa colocar minhas mãos sobre você? E está já no final aqui, né? Então, veja, tudo tem uma finalidade, tudo está sobre o controle de Deus ou de Satanás. Ou você fala, como disse Tiago, que não é possível de uma mesma fonte tirar duas águas, tirar bênçãos e maldição. Uma hora está orando, está cantando, outra hora está amaldiçoando, xingando, está mal. Deus não está nisso, né? não pode, não? A profeta disse, alguns minutos atrás, ao invés de fazer uma fila de discernimento, como eu estava planejando fazer, algo se moveu no final e disse, há aqueles que estão mordidos. os profetas deveriam fazer uma fila de discernimento, orar pelas pessoas, mas ele disse algo, me disse, tem uns mordidos aqui, precisa tirar o veneno desses, curar eles, não é? Vê? Como eu sei se um desses de pé aqui, vê? Depois de um tempo, como eu sei se alguns desses jovens, mulheres aqui, assim, aqui, de pé, serão, talvez serão missionários, mas talvez estão ali mordidos, não é? O Espírito Santo, a única coisa que fazemos é lançar a rede e então puxá-la. O Espírito Santo atrai. Jesus disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim, meus amigos, em pé aqui nesse altar. ele disse, cada um que está de pé ao redor do altar aqui, agora, apenas confesse todos os seus erros. Diga, Senhor, o inimigo tem me quebrado. Saber que sou uma pessoa que está morrendo, sei que a minha vida está se esgotando e que eu usei, e a sede que eu realmente deveria ter sentido por ti, eu a direcionei para outras coisas. Perdoe-me, Senhor. O profeta está, inclusive, ensinando como a pessoa fazer. Aquela sede por Deus, eu direcionei para outras coisas. esse é o problema nesse dia, porque as fontes de Satanás, de morte, está todo lado. Está na sua mão, está dentro da sua cara, está no seu celular. E você acaba usando o tempo que Deus te dá para adorar a ele com outras coisas. Então, o profeta dizendo, diga, purifica o Senhor meu coração, purifica a minha mente, que eu possa direcioná-la para ti, ó Deus. Que dessa hora em diante, eu beba da fonte da vida, livremente, porque Deus me convidou para esta fonte. Oh Deus, não é isso maravilhoso? Amém. Então, a oração da fé salvará o doente. Deus te levantará fisicamente e espiritualmente. E espiritualmente também. Vê, não importa qual seja a sua enfermidade, o sangue de Jesus Cristo purifica. Agora, estamos em uma unidade, estamos em um acordo agora. Nós somos cristãos. o Espírito Santo está aqui. Esse grande anjo de Deus, essa coluna de fogo que você tem visto na foto, está bem aqui. Esse mesmo anjo de Deus está aqui agora, nesse edifício, bem aqui. se vocês são crentes e tirarem todo o músico de sua incredulidade de vocês, todas as dúvidas de vocês, crerem bem agora. Agora, não ore por você mesmo, ore pela pessoa sobre a qual você tem suas mãos impostas. o momento tinha pedido que as pessoas colocassem as mãos uns sobre os outros e orassem uns pelos outros. O que eu falei antes, não orando por si mesmo, crendo na oração do seu irmão. Vê? Você ore pela pessoa que está próxima de você, que estará orando por você, e você esteja orando um pelo outro, enquanto eu oro por vocês. isso fará a corrente e Deus curará cada pessoa aqui. Você crê no irmão Brana? Não restará uma pessoa doente em nosso meio se vocês apenas crerem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé e eu gostaria de você ver a irmã que está perto da outra irmã, coloque a mão sobre a irmão, o marido com a esposa, o irmão com o irmão, coloque a mão enquanto nós acompanhamos o irmão Brana numa palavra de oração. Pai celestial, como um servo de Deus, eu trago esta audiência em tua presença, orando agora que tu quebres cada poder de Satanás, cada incredulidade, essas preciosas pessoas aqui de pé têm sido mordidas pelos cães furiosos do diabo e estão necessitadas dos teus poderes de cura, que elas possam se segurar nesta pedra principal, a pedra Cristo Jesus até que todo o veneno do pecado tenha sido tirado de suas almas, todas as enfermidades tenham sido tiradas dos seus corpos, que elas possam se apegar a esta palavra de Deus até que sejam completamente livres, permita que o Espírito Santo caia nesse edifício agora, sobre cada coração, cada crente, que o poder que levantou a Jesus e entre os mortos, entre agora com vigor em cada um, permita que eles saibam que tu és Deus, o grande curador, que jamais podes perder uma causa, tu és Deus para todo sempre, aleluia, paz celestial, após essa pequena oração do teu profeta, Senhor, eu coloco minha oração juntamente com teus filhos aqui nessa noite, que o Senhor com seu poder, Pai, com sua graça divina, possa manifestar graça, trazendo saúde, trazendo cura sobre cada um dos teus filhos, Pai, oh, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos aqui diante de ti, com as nossas mãos uns sobre os outros, Pai, em obediência a palavra do Senhor, a palavra do seu profeta, em nome de Jesus, desfaz todo o mal, desfaz todo o espírito, porventura tenha durante o dia, durante a semana assaltado alguém, algum pensamento contrário, alguma influência contrária, vá embora, no poder do nome de Jesus, expulsamos todo o mal, que toda enfermidade seja queimada, que aquelas pessoas ali na internet, na sua casa, também agora orando conosco, Pai, recebam essa mesma virtude, esse mesmo poder, vá sobre eles agora, em nome do Senhor Jesus, os colocamos nas tuas mãos, Pai, crendo no poder da unção do Senhor aqui, no nome de Jesus Cristo, e para a sua glória, Pai, estão entregues nas tuas mãos, nós cremos que tudo está feito, porque esta é a palavra do Senhor, é a palavra dada ao seu profeta, em nome de Jesus, e para glória do seu nome, Pai, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, mas tudo para Deus é possível, tudo para Deus é possível, crendo somente que Deus está presente, tudo para Deus é possível, mas tudo para Deus é possível, tudo para Deus é possível, crendo somente que Deus está presente, tudo para Deus é possível, que o Senhor os abençoe, creia somente, é assim simples, quando cremos acontece, tome a promessa de Deus, confesse a sua vitória, tanto a igreja aqui, aqui na igreja, como aqueles que estão lá na internet, estão na sua casa, onde estiver, creiam que Ele tem feito o mesmo por você.